Olá amigos do Letra na Fota, eu sou o Américo Esperandil e hoje nós vamos falar sobre Slideshow, que é um produto bem bacana para você estar presenteando o seu cliente, para você estar agregando valor ao seu trabalho, ok? Me segue aí! O que eu tenho para falar sobre Slideshow, o que é importante, a dica que eu dou, é o que funciona para mim, o que eu acho bem bacana. Se eu colocar muitas fotos no Slideshow, ninguém vai aguentar ver o Slideshow. E o Slideshow tem que criar expectativa, ele tem que criar aquela ansiedade de querer ver mais, de querer saber mais sobre aquilo ali, entendeu? Então você acaba gerando uma certa expectativa, né? E o Slideshow, ele acaba agregando valor ao seu nome, porque vai estar no YouTube, né? E quando termina, você coloca lá seu logo, quem fez as fotos, né? O diretor, o fotógrafo, o autor daquilo. Faça um Slideshow pequeno, igual no meu caso, eu faço 3 minutos, 4 minutos, de acordo com o tamanho da música. Se você coloca um Slideshow com muitas fotos, né? Acima de 40, acima de 50 fotos, acaba virando uma coisa cansativa, né? E acaba virando uma coisa lenta, né? Ninguém tem saco hoje para assistir uma coisa muito grande no YouTube, ou até em casa mesmo, as pessoas não têm mais tempo, né? Para isso, né? Então o Slideshow é bem bacana, tipo, o meu cliente, geralmente, ele tem aquela televisão grande, né? Aquela televisão Smart TV, que já acessa o YouTube direto na televisão. Então, tipo, vai alguém em casa, vai um amigo, vai um padrinho, né? Vai um parente, né? Uma pessoa importante para aquela família. Ah, vem ver minhas fotos lá no YouTube, vem ver meu Slideshow, né? Vem ver as fotos do casamento. E acaba colocando o seu vídeo lá, né? Acaba gerando público para você, né? Acaba agregando valor ao nome da sua empresa, ao seu nome como fotógrafo, tá ok? Eu estou usando um programa bem simples, que chama o ProShow Gold. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela daqui a pouquinho. E esse programa é bem legal fazer o Slideshow, vale o investimento, né? Na época eu paguei 50 dólares, eu acho que hoje está custando um... Daqui a pouco eu vou ver direitinho e vou mostrar. Mas deve estar custando uns 70 dólares. Vale a pena, vale o investimento, você pode comprar com o cartão de crédito, né? Internacional. Vai ficar para sempre para você, né? Igual, isso aqui eu comprei já vai fazer uns 3 anos. E eu estou com ele até hoje, então eu uso bastante ele. Então vamos lá, vamos à prática, vamos fazer. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, então... Mas eu quero fazer um vídeo explicativo, né? Eu quero que você consiga fazer o seu Slideshow. Então vamos lá, vamos à prática, tá ok? Vamos lá. Então é isso aí, amigos. É o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o site do Fotodex. ProShow Gold Slideshow Software. O que acontece é o seguinte, ó. Você vai clicar aqui para você testar ele, ó. Get Free Trio. Você pode baixar uma versão de demonstração aqui, ó. Né? É bem bacana também, porque aí você pode ver se você gostou do programa. E se está de acordo com o que você achar aí, que vai ficar legal, né? Ou você pode comprar aqui, ó. Custa 69 dólares. Né? E os upgrades. Upgrades ficam 44 dólares. Eu não fiz upgrade nenhum ainda, né? Eu comprei aqui, ó. Você pode comprar por 70 dólares, né? É um bom investimento. Eu acho que vale a pena, se você quer dar um up, né? No seu trabalho, quer dar um up na sua empresa. Vale a pena o investimento, hein? E o que eu queria mostrar também, é que as músicas que você coloca... Se você coloca a música comercial no seu slideshow, o YouTube vai barrar em várias plataformas, né? Então seria legal que você colocasse música sem copyright. Autores, né? Conhecidos, comerciais. E você acaba sendo bloqueado em algumas plataformas. Tipo, o celular não vai tocar o seu slideshow. E o cliente, às vezes, quer mostrar no serviço o seu slideshow, né? E acaba não podendo, porque está bloqueado ali no celular ou no iPad, né? No tablet, né? Escolha músicas sem direitos autorais, tá ok? Eu vou mostrar aqui no YouTube, na minha plataforma, que você tem um lugar lá para baixar músicas. E é onde eu baixo as músicas para colocar no slideshow, né? Então eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Aqui são algumas músicas. E você pode... Você pode baixar para estar colocando no seu slideshow, ó. Você pode colocar um reggae e tal. Aqui é fácil, porque você só vem aqui, ó. Ah, gostei dessa música. Você vai clicar em fazer um download. Aí aqui, assim que terminar o download, ela começa a tocar. Eu já selecionei. Agora eu vou falar sobre fotografia. Aqui, eu escolhi o slideshow para fazer da Nádia e do Marcel. É legal essas fotos aqui, que nós fizemos na praia, né? E o que eu vou fazer primeiro é classificar elas por data. Para elas poderem se organizar. Porque foram duas câmeras, né? Então, organizou. Eu escolhi 42 imagens. E agora eu clico em cima, Ctrl A e renomear. Eu vou colocar Nádia, só. Abro parênteses, coloco 1 e fecho parênteses. E renomeei. Agora ela está na ordem correta para mim colocar no slideshow. Quando você abre o ProShow Gold, vai aparecer uma tela aqui para você colocar o nome do seu slide. Então, vamos colocar lá, ó. Nádia e Marcel. Slide. Ok. 16 por 9, que é o tamanho da televisão grande agora, né? E eu vou criar. Então, pronto. Meu projeto já está criado. Vai aparecer aqui os quadradinhos. E eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar todas as fotos, vou dar um Ctrl A e vou puxar para cá, ó. Aí, rapidamente, ele vai importar as suas fotos já para a linha de edição aqui. Olha lá, rapidinho. Colocou. Agora, vamos lá. Vamos colocar aqui um... Vou clicar com o botão direito. Vou colocar inserir, insert. Link slide. Vai ficar um pretinho aqui, ó. Tá ok? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, vou dar dois cliques e vai abrir essa tela aqui, ó. Effects, Adjusting, Layer, tal. E eu vou em Captions. Então, vamos aqui, ó. Vou criar um Captions aqui, ó. Então, o que são Captions? Captions são textos que você pode colocar nas suas fotos. Eu indico o seguinte. Eu coloco só no começo uma frase bonitinha, geralmente de Fernando Pessoa, que eu gosto muito. E acaba dando uma introdução. Dá tempo para chamar atenção para as pessoas assistirem o seu slide. Então, vamos lá. Vamos colocar o Captions aqui. Eu já... Eu já escolhi um texto aqui. Do Fernando Pessoa. E eu coloco dentro, ó. Desse lado aqui, ó. Então, já apareceu lá, ó. Ok? Apareceu lá. E eu vou criar um outro Captions aqui, ó. Vou criar para colocar o nome do Fernando Pessoa, separado da minha primeira seleção. Então, ele vai vir aqui e eu posso mexê-lo, ó. Posso mexer, tá vendo? Posso colocar mais um pouquinho aqui, menor. Colocar aqui para o lado. E esse Caption aqui, ele vai acabar aparecendo Space World. Quer ver como vai ficar? Olha lá. Ele vai entrar aqui. Vai aparecer tudo junto, igual. Eu não gostei. Então, vamos colocar... Vamos mudar ele aqui, ó. Você só selecionar ele e mudar para nada. Eu vou colocar nada aqui, ó. O nome. Porque ele vai entrar na minha imagem. Ele vai entrar aqui na minha imagem. E vai ficar paradinho. Só o de cima que vai ficar passeando, né? Então, vamos lá. Então, esse de cima vai ficar passeando. Ok? E eu vou colocar a introdução com 6 segundos. Então, é só clicar aqui dentro e colocar 6 segundos. Olha lá. 6 segundos. Então, ele vai ficar um tempo legal para chamar a atenção. Olha lá. O Fernando Pessoa ficou pequitinho aqui. Depois, ele vai sair. Foi para lá. O legal desse programa, o bacana desse programa, é que ele já vem com algumas transições. E você pode usar para poder passar de uma foto para outra. Eu uso a mais simples que existe. Para não chamar a atenção mais para os efeitos do que para a minha fotografia. A sua fotografia não pode perder o ponto de interesse do cliente. Não pode perder o ponto de atenção, né? O ponto de importância, né? Então, a sua fotografia tem mais valor do que a transição. Use transição mais suave. Se você quer experimentar outras transições, aí fica por sua conta. Mas eu gosto da transição mais suave. Que é só aquele fade, né? Aquele de passar uma imagem para outra. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar uma música. Essa música aqui são pré-selecionadas, né? Eu já tinha ela no banco de músicas aqui. Mas, ó. Você tem que escolher uma música que não seja triste. Essa música aqui é triste, ó. Eu não gosto, né? Então, vamos... E essa daqui tem um violãozinho. Então, me passa uma calma. Me passa uma sensação boa quando eu ouço essa música. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui e vou trazer para baixo. Aqui onde fica a som de track. E ela já carrega para mim a música lá. Às vezes o seu demora um pouquinho. Porque ela tem que converter. Mas o meu foi rapidinho, né? Depende da velocidade do seu computador. Então, vamos ver como já ficou com música. A primeira tela nossa aqui, ó. Olha lá que legal. Aí começam as imagens a rodar, né? Pronto. Está aqui. Bem, está aqui. Agora, eu tenho que sincronizar esse slide junto com a minha música. Só que antes disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu logo aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar o meu logo aqui. O seu logo tem que estar em JPEG. O meu já tinha colocado aqui, ó. O meu logo em JPEG. E eu vou colocar aqui, ó. Opa, beleza. Coloquei aqui o logo. Vai passar a foto e já vai entrar o meu logo. Agora, uma coisa interessante É que eu posso Vim pra cá Você vai selecionar Ctrl A Você vai selecionar tudo E você vai colocar aqui, ó. Áudio Sync Slide Audio Quer dizer Ele vai sincronizar Que você não mexe em nada E vai sincronizar Com a sua música O tempo do slide, ó lá. Olha que bacana. Aqui, o que que eu faço? Eu mudo só aqui, ó. Um segundo Um segundo Um segundo E aqui eu coloco Inserir Insert Blank Slide Então, o que aconteceu? Eu vou voltar Vou voltar de novo Vou voltar Aí Eu tinha que ter Selecionado aqui, né, ó. Então, eu vou selecionar Só aqui, ó. Um 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 Tá vendo que aqui embaixo Ele vai Ele vai crescendo, ó. Aí eu posso colocar Insert Blank E aqui eu vou colocar Cinco segundos Aí na hora de terminar Ele vai fazer a transição E a hora que acaba o meu Meu slide, tá aqui, ó. Acabou Beleza Vou voltar lá no começo Ctrl A Selecionei tudo E Com o Ctrl apertado Você tira Esse primeiro aqui, ó. Aí você vai colocar aqui Randomize Motion Effects All Effects Aí vamos ver o que aconteceu lá. Aí Ele me deu movimentos Ele deu movimentos Na minha imagem, ó. Ó que bacana Bacana, né? É o seguinte, ele coloca o slide Geralmente ele coloca as fotos Numa proporção bem bacana Pra caber na televisão, né? Mas tem a área de segurança E eu gosto de respeitar Alguns cortes Algumas áreas dessas, né? Então vamos ver aqui Como faz pra ajustar A sua fotografia Pra que ela não fique fora, né? Da corte a cabeça Corte os pés Esse tipo de coisa Aqui na primeira imagem Eu achei Que ficou um pouco pra cima O que que eu faço aqui Eu vou clicar Effects E eu vou clicar Pra diminuir Ou pra sair, ó Beleza A outra foto A mesma coisa Ó Pra sair a cabeça Eu posso até aqui Dar um zoom Pra que ele fique Mais interessante Na hora que for passar De uma imagem pra outra Uma foto Sei de emoção Mas essa daqui Já saiu Da minha grade Então eu vou ter que Colocar ela pra cá Né? E Fazer ela vir Daqui pra cá E vou tirar um pouco Do zoom Isso você vai ter que fazer Em todas as fotos Não todas, né? Aquelas que você achar Que Né? Que tá estranha Tá cortando Lembra que essa foto Faz parte Da outra foto Aqui Que é Uma historinha Que eles estão Se relacionando Isso faz parte Da direção dinâmica Então Uma tá preta e branca Uma tá preta e branca E a outra tá colorida O que que eu vou fazer? Vou passar outra Pra preta e branca também Então como que eu faço isso? Eu clico duas vezes E eu vou Em Adjustments Aqui Que que eu faço? Eu coloco aqui Colorize E pronto Passou pra preta e branca Bem simples Né? Vamos ver só se ela tá Na área de corte Ok Opa Aqui é Effects Você pode Clicar E rotacionar Aqui não Aqui também não Aqui Isso Ok Olha que ela tá terminando Aqui ó Aquele corte lá ó Eu vou tirar daqui Vou colocar pra cá Olha lá que barato Ó Aqui cortou os pés Tá vendo? Cortou bastante os pés Então eu não quero isso né? Então eu posso Fazer o que? Posso colocar os pés Reduzir a meioagem Vamos ver como ficou Ó Ó Aqui também é uma historinha Né? Então eu tenho o antes E o depois O que eu vou fazer? Eu não quero que o efeito Chame mais atenção Do que minha foto Então eu vou tirar A rotação Colocar zero E aqui eu vou tirar Também a rotação Vou colocar zero Volto aqui E aqui eu vou dar um zoom Pro pessoal ver Opa Não tanto Eles estão indo Se beijar Então a segunda foto Eu vou Colocar um zoom Aqui ó Ó lá Dele se beijando É a mesma direção Mas tá acontecendo Alguma coisa Né? Ó lá Bacana né? Então vamos fazer aqui ó Aqui também Eu vou dar um zoom Bacana Ó Dei bastante zoom Aqui Pra mostrar onde eles estão Na fotografia E depois mostrar toda A minha composição Dramática Né? Uma composição Um ponto de fuga Então vamos ver Ó lá Isso Então eu vou fazer Esse ajuste Em todas as minhas fotos Eu pelo menos faço isso Tem cliente Tem Eu conheço Tem alguns amigos Que não fazem Mas eu vou ajustar Foto por foto Eu gosto de deixar A coisa bem balanceada E eu vou pular Essa parte Que eu vou acelerar Essa parte Pra poder o vídeo Não ficar muito grande Tá bom? Daqui a pouquinho A gente volta Então vocês viram Como é bem simples A gente trabalhar Com os ajustes Nesse programa E ele faz tudo Ficar mais automatizado Fica bem fácil E agora a gente vai Salvar o nosso projeto E converter Pra um vídeo Que a gente possa Colocar no YouTube Tá ok? Vamos lá Vem comigo Aqui eu faço o que? Eu vou aqui Salvar o projeto Salvar como? Ok? Nadia e Marcel Slide Você escreve lá E salva Escolhe a pasta Aqui você vai clicar Em vídeo Que é a primeira telinha Aqui em cima Em vídeo Aqui ele vai te perguntar Umas coisas E eu vou salvar como? Em vídeo File Em ave E me pegue 4 Em 1080p Eu salvo Desse jeito Porque eu acho Que é um arquivo Que tem menos compressão E acaba Deixando meu vídeo Bastante bonito Bastante Com bastante Qualidade Quando você passa Pro YouTube Ele vai reduzir Ele vai fazer Algumas coisas No seu vídeo Mas não vai perder Tanta qualidade Então eu vou Colocar aqui Vou salvar aqui E aqui em alta qualidade Em alta qualidade Então eu vou criar Aqui você escolhe A pasta Eu vou salvar aqui Snide e Marcel Dentro da pasta E o que ele vai fazer? Ele vai converter Seu vídeo Eu como eu estou usando 8 processadores Ele vai conversar Rapidinho Mas ele geralmente Demora em torno De 5 ou 10 minutos Para converter seu vídeo Depende do seu Do seu computador E assim que ficar pronto Eu vou mostrar Para vocês Como ficou Vou acelerar o vídeo Para poder Vocês não terem Que esperar tanto O vídeo aparecer Agora que a gente acabou De fazer A conversão Para o nosso vídeo Eu vou agora Testar Vou ver se o vídeo Ficou legal O que você vai fazer? Você vai abrir O seu vídeo E a gente vai testar Ele aqui Ele está aqui Então ele está aqui Ficou bem bacana Ficou em Full HD Ficou bem bacana Ficou bem legal Ficou bem interessante Para a gente Já mandar para o YouTube Essa parte Eu não vou mostrar Porque qualquer pessoa Hoje consegue carregar Um vídeo no YouTube Mas ficou bem legal Eu vou deixar Pode já divulgar Para o seu cliente Ou colocar no Face E marcar o seu cliente Ele vai gostar bastante Então é isso aí amigos Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o slide Daqui Que a gente acabou de fazer Até o final Tocando no vídeo Obrigado por ter assistido Até o final E não esquece De dar o joinha De se inscrever no canal Ajude aí Compartilha E deixa a sua mensagem Que eu leio todas Tá ok? Me segue aí E deixa a sua mensagem E deixa a sua mensagem E deixa a sua mensagem Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti